Seus níveis de glicose no sangue estão altos? Não sabe? Então o vídeo de hoje é pra você! Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. O diabetes já afeta a vida de mais de 400 milhões de pessoas no planeta. No Brasil, estima-se que atinja mais de 20 milhões de pessoas. E não para por aí, estima-se que o número de pré-diabéticos ultrapasse 70 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, o número de diagnósticos registrou um crescimento de 61% em relação à década anterior. Entre as mulheres, o número de casos registrados teve um aumento de 57%. Enquanto entre os homens, o percentual de aumento foi ainda maior, 69%. Os sintomas de excesso de açúcar no sangue podem ser discretos. Mas quem observa as reações do próprio corpo, pode reconhecer alguns sinais que merecem atenção e consulta ao médico. Vamos para os 9 sinais de glicose alta no sangue. 1. Urinar muito, principalmente à noite. Se os níveis de açúcar estiverem muito altos, os rins não conseguem ignorar essa situação. Por isso, para tentar equilibrar a concentração de glicose no sangue e nas células, o corpo dissolve o sangue com o fluido intracelular, fazendo com que a concentração volte ao normal. E o resultado disso é a vontade de urinar frequentemente. 2. Visão turva. A visão turva também é o resultado da desidratação por causa do aumento de açúcar no sangue. Todos sofrem com isso, incluindo as células dos olhos. Como resultado, eles se deformam e os olhos perdem a capacidade de focar corretamente. 3. Boca seca e sede excessiva. A boca seca e sede excessiva são respostas à perda de líquido em excesso. O sinal correspondente é enviado ao cérebro pelo hipotálamo, que avalia o grau de desidratação do sangue e faz com que a pessoa sinta sede. Claro que você não deve parar de beber líquido, mas dê preferência à água e ao chá sem açúcar. 4. Pele seca. A pele seca pode estar relacionada a níveis elevados de açúcar no sangue por várias razões. Urinar em excesso desidrata tanto o organismo que os tecidos da pele começam a secar. Os problemas de pele nas pernas são o sinal de aterosclerose, endurecimento e estreitamento das artérias, reduzindo a circulação sanguínea. É uma doença que muitas vezes anda de mãos dadas com o diabetes. A lesão dos nervos pode perturbar o funcionamento normal das glândulas sudoríparas. E estas influenciam no equilíbrio hídrico da pele. 5. Lesões de pele e dificuldade de cicatrização. A lenta cicatrização da pele e dos tecidos moles se explica pelo fato de que o elevado nível de glicose impede os leucócitos de aderirem às paredes dos vasos sanguíneos. O sistema de controle dos sinais químicos do organismo é destruído, que seria responsável por enviar os leucócitos para as áreas de lesão ou infecção. 6. Cansaço e fadiga constante. Se o açúcar no sangue estiver elevado, a energia não é aproveitada de forma eficiente e as células do corpo não recebem o combustível que precisam. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta cansada, mesmo sem ter razões para isso. 7. Impotência sexual. Os problemas de ereção também podem ser causados por glicemia elevada. Uma ereção saudável requer nervos saudáveis, bom fluxo sanguíneo e equilíbrio adequado dos hormônios. Mas muito açúcar no sangue pode afetar cada um desses sistemas. 8. Perda de peso rápido. Se você tiver alto nível de glicose, poderá perder peso em pouco tempo, mesmo se comer muito e o valor calórico dos alimentos for alto. E há várias razões para isso. A perda de fluido por causa do xixi frequente provoca baixo nível de líquidos em todo o organismo, causando a perda de peso. Se o nível de insulina não for suficiente para o metabolismo da glicose, o corpo vai se concentrar na queima de gordura. A grande quantidade de urina com alto nível de glicose faz o corpo gastar mais calorias. Dessa forma, o organismo tenta se livrar do excesso de glicose. 9. Fome de leão. Quando os níveis de açúcar no sangue estão elevados, menor volume de glicose pode estar disponível para as células. Para obter energia, o organismo vai continuar pedindo comida. E a pessoa passa a comer e parece que nunca fica saciada. Agora me diga uma coisa, quantos desses sintomas você tem? Um? Dois? Ou não tem nenhum? O que seria ideal? Me conte aqui nos comentários. Aproveite e compartilhe esse vídeo. Vamos divulgar essas informações. Sempre tem alguém precisando, não é mesmo? Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos sempre trazendo conteúdo relevante para que você tenha uma vida longe das doenças. Se chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários. Assim vou saber que está gostando das nossas dicas e que assistiu o vídeo até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.